Salve, salve parceira pra quem não me conhece, eu sou o Sal e manos, hoje eu estou aqui novamente no cs.fail pra gente dar uma brincada no jackpot O último vídeo que a gente fez foi brincando na batalha naval, um novo método de ganhar skin jogando batalha naval, você ainda não assistiu, é legal Bom, esse daqui é o cs.fail que vocês já conhecem né, e aqui o jackpot basicamente é aquele sistema, todo mundo coloca skin, colocou skin, colocou skin, colocou skin, colocou skin, colocou skin Porém quem colocar mais, tem mais chance de ganhar, é o básico jackpot, que eu creio que todos vocês já conhecem também Bom meus lindos, e lembrando, quem for depositar aqui no cs.fail, eu tenho 5 códigos, esses 5 códigos, cada um deles vai te dar 25% a mais de bônus no depósito, fechou? Eles vão estar aí na descrição, cada código pode ser usado uma vez por usuário, e cada código tem um limite de 100 ativações Então se você quiser usar aí, tá lá, você pode usar mais de um código? Pode! E aonde você coloca o código, você vem aqui ó, cs.fail, nessa área aqui ó, secret code, você cola aqui e aplica Coisa linda, perfeito? Você vai ganhar 25% de bônus, e aí você vai me perguntar, pô Saulão, por que você tá ganhando 30% de bônus? Porque eu usei o referral code, referral code Saulo! Aqui você consegue depositar por skin de cs, dota, rust, gift card da kingwin, cartão de crédito, picpay, pix, boleto Mano, eu vou comprar aqui ó, skins na casa dos 10 reais, vou comprar 5 skins de 10 reais e vou começar a tiçar a galera a jogar uma grana maior Então ó, jogo 10, aí na hora que faltar, ó, tá valendo 30 reais o pote, 30 conto, quem ganhar leva tudo, eu já vou jogar aqui mais 10, ó Que aí eu vou ficar com 50% de chance e o pote valendo 42 reais Eu tenho 47.59% de chance, eu sou esse com a foto de Gaben, perfeito? Eu sou o please Gaben, easy peasy lemon squeezy Então eu coloquei mais ou menos 20 reais, levei o pote completão aí, é tudo nosso, é tudo nosso Ó, 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 já atissamos um cara jogar um pouquinho mais, ó, 30 reais ele jogou Então o que a gente faz, a gente joga 10, aí na hora que faltar aqui mais um pouquinho, ó Na hora que eu vou jogar mais 10 reais, aí na hora que faltar uns 7 segundos Jogo mais 10 reais, agora eu sou o que mais tem a chance no pote e vou selecionar tudo caso ele venha colocar mais Não colocou, perfeito, eu sou o que tenho mais chance, porém 42% É eu e esse rapaz aí, nós temos mais ou menos a mesma quantidade de chance e quem ganhou foi? Ele, achei que ia passar pra mim Não, vou jogar agora tudo, 33 reais, velho Eu tenho 85% de chance, eu tenho 15% de chance de perder e se eu ganhar o meu lucro foi mínimo É, não valeu a pena eu estar nesse pote aqui não, aqui eu fui emocionado de ter jogado alto Porém, também ganhamos fácil, né? Deixar a galera dar uma animada maior ali É isso aqui, eu não tinha visto ainda não, ó, player contra player Entrei, ó, eu contra o... eu contra esse cara, valendo 20 conto Perdi Mano, eu vou entrar nessas batalhas tudo, quero ver eu perder Não tem como perder todas, né? Tipo, a gente sabe que não dá pra ganhar todas, mas também não dá pra perder todas Perdi, perdi, perdi Mano, eu perdi todas Opa, esse pote aqui vai ser legal Opa, aqui eu ganhei 67 reais, legal, legal, legal Opa, e ganhei mais 10, show, show de bola Perdi, perdi, ganhei, ganhei Perdi, perdi, ganhei, ganhei Ok Ah, olha só que interessante, ó Ó, o cara apostou 1,19 Eu posso chegar aqui e apostar 1,78 Eu vou ter mais chance que ele Ele vai ter 40%, eu vou ter 60 Interessante isso Aí, ó, difícil perder, né? Tipo, não é difícil perder, mas tem uma chance a mais de ganhar Interessante isso Vou entrar na batalha naval, mais uma batalhazinha naval Ó, já explodi dois dele Achei o grandão Aqui eu ganhei Só falta o pequenininho Meu Deus do céu, o meu também só falta o pequenininho, véi Ai, caralho Achei! Boa! Ganhamos, ganhamos, ganhamos Ai, tem o mines, o mines é legal Chega aqui, ó, coloquei 5 reais Deixa eu tentar fazer uma estratégiazinha que eu gostava Teve uma época que eu tava bem viciadão no mine Ó, mano, 5 reais já tá dando pra pegar 92 5 reais já tá dando pra pegar 132 Mano, eu acho que eu vou pegar e vá, pô Eu ia clicar aqui, mas pô, 132, 198, vamos pegar É, ia dar certo, ia dar certo Mas como é que eu vou saber também? Aí, ó Aqui eu lucrei Aqui eu lucrei Safe do safe Mano, e agora eu vou tirar Vou comprar alguma skin aqui Vou fazer a retirada Ainda tem algumas skins aqui Dá pra gente entrar num último jackpot aqui, hein Entrei, 23 reais Dá pra ir num último jackpot Bora, bora, bora 38% de chance pra ganhar 60 reais Se der bom aqui, eu pego uma skin de 66 reais Pra sortear nesse vídeo Pra quem comentar Quero a skin Foi isso, quero a skin Perdi, mano Quem ganhou foi esse russo aqui Que colocou 4 reais Pode, mas eu vou pegar uma skin de 100 conto pra vocês aqui também Deixa eu ver, 100 reais aqui Usp Neonor Vou pegar essa Usp Neonor pra vocês, ó Withdrawal Usp Neonor Withdrawal Ih, mané Eu tentei tirar uma faquinha Deu problema, ó Withdrawal falhou Aí voltou pro saldo Por isso que subiu pra 5 mil reais de novo aqui, clã A faquinha falhou Mas não tem importância, ó A USP vai chegar em um período de 5 minutos A gente espera aqui, tranquilão É, e agora eu vou pegar alguma skin pra mim, né Chegou a USP, ó USP Então é essa USP que eu vou sortear pra vocês Mas agora eu já, como recusou aquela faquinha Deu falha Eu acho que dá pra tentar pegar uma skin mais cara aqui Tipo, uma de 4 mil reais agora É interessante Oh, essa Esqueleton Crimson Web É ela É ela Vou pegar ela aqui Vamos ver se ela vem Ó, confirmação do Withdrawal Pá, confirme Show Os itens mais caros ficam aparecendo assim Porque tem que ver se tem no estoque Se tá tudo certinho Os mais baratos, como tem uma quantidade maior Já vem em Insta Essa é a vantagem de pegar uns mais baratos Ao invés de pegar um item de 3 mil Pegar 3 itens de mil 3 itens, ou então 6 itens de 500 Que depois, no final das contas A não ser que você queira Uma faca específica Aí você pega e vai tentando retirar A Esqueleton é essa daqui, ó É uma... Nesse pique Não é exatamente essa, tá? Que eu ainda tô esperando chegar Mas é uma Esqueleton nesse jeito aqui, ó E você vai falar Pô, Salão Você pegou a bem desgastada E tá inspecionando uma Factory New, pô? Não, não, não Essa daqui é uma bem desgastada Pegou a visão? Não tem muito desgaste Então é por isso que eu peguei ela Porque é uma faca que não tem muito desgaste E é super linda Mesmo na condição bem desgastada Pegou a visão? Então é isso, guys Deixa o like aí no vídeo E participa do sorteio da USP É só comentar Eu quero a skin, né? E deixar o like aí no vídeo A USP de 100 pila pra vocês Tamo junto, meus lindos